Renúncia! Procura curtir sem queixo o mal que te crucia. O mundo é sem piedade e até riria de tua inconsolável amargura. Só a dor enobrece e é grande e é pura. Aprende a amá-la que a amarás um dia. Então ela será tua alegria e será ela só tua aventura. A vida é vã como a sombra que passa. Sofre sereno e de alma sobranceira sem um grito sequer. Tua desgraça encerra em ti tua tristeza inteira. E pede humildemente a Deus que a faça tua doce e constante companheira.